Oi, meus amores, como vocês estão? Tudo bem, gente? Voltei aqui pra resenha, acho que é a primeira resenha do ano, né? Acredito que seja a primeira resenha desse ano. Estou aqui sem maquiagem, olha só, cara limpa. Porque eu já vim resenhar com vocês um que a gente tinha um pouco to usando. Ele não é novo, mas eu resolvi trazer pra vocês, porque eu realmente gostei muito dele. E eu senti essa necessidade de trazer aqui pra vocês, pra vocês... Pra ver se vocês já testaram, se vocês não testaram, se vocês quiserem aí dar uma curiosidade de testar, vocês vão curtir muito. Então vamos lá, a resenha é sobre esse kit de shampoo aqui da Elcev, que é Hidra Detox, esparca pro ar. Ó, tem o shampoo, o condicionador e tem a hidratação. Estou usando, gente, tem acho que um mês já, inclusive já acabou o shampoo, ó, onde ele tá aqui. Pra vocês terem ideia do tanto que eu já usei. Ele realmente é muito bom e eu vim trazer um pouquinho aqui do que eu achei pra vocês. Pra matar a curiosidade aí e dar uma dica também pra vocês, porque eu tenho certeza que é muito bom. Se você já usou, me fala aqui que eu tô bem curiosa pra saber. O shampoo é o L'Oreal Paris Elcev Hidra Detox. Então é um detox spa e capilar, gente. É muito bom esse shampoo. O kit todo é maravilhoso. Ó, o shampoo é totalmente branquinho, vocês podem ver. Eu peguei no shampoo R$10,99, o condicionador foi R$13,99 e a máscara, se não me engano, foi R$17,00. Sempre é mais caro, né? Então assim, não vem o kit completo, é sempre separado. O shampoo, ele é comprovado no primeiro uso, ele não tem sal. Ele tem uma espécie de água verde detox e é 0% silicone. Ele purifica as raízes e hidrata até as pontas, cabelos oleosos e ponta seca. Ele é mais pra quem tem cabelo oleoso, cabelo misto, né? Então pra quem tem cabelo oleoso, ponta muito ressecada, ele é muito bom. Então assim, como eu falei pra vocês várias vezes, meu cabelo é super oleoso. Você lava hoje, no segundo dia já mostra o cabelo totalmente oleoso. Tem muita gente com cabelo assim, que eu já vi. Então se você tem cabelo nesse estilo, esse shampoo vai ser muito bom. E ele tem um cheiro maravilhoso, gente. O shampoo, ele não deixa seu cabelo rígido, né? Então assim, assim que se lava, o cabelo já fica super molinho. Parece que já faz aquele efeito do condicionador. Mas a raiz fica totalmente limpa, não se preocupe, gente. O shampoo é maravilhoso, tem um cheiro incrível. Vamos lá, o condicionador tá mais cheinho. O condicionador tá por aqui, porque eu uso bem pouco, né? Eu não abuso muito do creme, o cabelo eu sempre lavo ele duas vezes com o shampoo. Então, e ele tem 200ml, todos eles tem 200ml, tá? O shampoo também, ele purifica o couro cabeludo com toque limpo, hidratação, o ideal do comprimento às pontas. Ele tem um cheiro muito bom. Ele é feito com essência verde detox e água azul. Água azul, isso mesmo, olha só. Ele tem um cheiro incrível. O condicionador, ele tem um toque mais branquinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é bem branquinho, tá vendo? E tem um cheiro normal. O cheiro dele é muito parecido com o cheiro do shampoo. Eu gostei muito. A essência verde dele é para um efeito detox. Purifica o couro cabeludo, ela fibração, anti-oleosidade e sensação refrescante com um toque limpo. Realmente, essa sensação refrescante é nítida na linha completa. Já a água azul é uma poderosa água que hidrata do comprimento às pontas e dá uma carga de hidratação intensa, gente. Então, é totalmente desenvolvido pra esse tipo de cabelo. E a gente que usa muita química no cabelo, a tendência dele é ficar oleoso, né? É muito difícil achar uma pessoa que não usa química que não tem um cabelo oleoso. Bem raro isso acontecer. Então, essa linha é especial pra gente. Então, assim, eu tô muito feliz que essa linha gostei muito. Tô doida pra comprar de novo, porque como vocês podem ver, meu shampoo já foi com beleléu. Tem a máscara capilar também, que é o Detox Spa Tratamento Irrequilibrante. Ó, essa é a máscara. Já a máscara é diferente dos outros, ela é verdinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela é verde. Olha o tanto que eu já usei também. Tem um cheiro muito bom e ela tem tipo um odor que lembra muito quando você passa massagem. Quando você faz massagem no corpo, sabe? Dá aquele ardorzinho. É muito parecido o cheiro. E quando a gente coloca no cabelo, ou deixa agir em torno de 5 pra 10 minutos a máscara. Se não me engano, eu acho que fala aqui. Deixa agir em 5 minutos a máscara aqui. Então, quando a gente coloca na nossa cabeça, a gente sente um frescor muito bom na cabeça. Tipo, refresca, sabe? É como se estivesse passando aquele produto de massagem no corpo. É a mesma sensação, gente. É muito bom. Então, a máscara tem uma consistência muito boa. É difícil dela cair, ó. A minha, pelo menos, é difícil deslizar. Ela tem uma consistência bem grossinha. Que, geralmente, essas máscaras mais grossas, ela tem a penetrar mais fácil ainda no nosso estilo de cabelo. Então, é isso, gente, ó. Ele tem a essência de alga azul também. Ele é ultra hidratante, ultra leve. E é um hidratante aí por 48 horas. O cheiro é muito bom. Só que, assim, esse cheiro de odor não fica no cabelo, tá? Fica um cheiro muito gostoso de creme. A sensação é só na hora mesmo de refrescância. Quando você lava, o cabelo fica super leve. Mas, eu te indico a não pesar muito no creme. Então, tenta passar aí uma quantidade significativa aí pro seu cabelo. Porque, senão, pode dar uma sensação de cabelo pesado, de cabelo sujo, sabe? Quando a gente usa muito produto no cabelo, mesmo a gente, depois de seco, dá a sensação que tá suja ainda. Mas, se você dosar aí, vai ficar tudo certo. Bom, o que a marca diz? Fiz uma colinha aqui, que é a primeira linha da L'Oreal reequilibrante com duplação, desenvolvida especialmente para brasileiros que sofrem com raízes oleosas e pontas secas. E não encontra uma solução única para enfrentar esse problema. Com a essência verde, purifica o couro cabeludo e tem ação anti-oleosidade e essência de alga azul. E é tudo comprimento as pontas com uma carga ideal de hidratação. Coro cabeludo purificado e comprimentos e pontas com hidratação por 48 horas. Bom, infelizmente, a máscara, ela tem óleo mineral. E não é liberada para a low pool. Pra quem pratica a low pool, ela não tá liberada. Mas, em compensação, ela tem outros ingredientes que são muito bons, que deixam o cabelo super hidratado. E é ideal pra quem tem cabelo misto. Então, gente, esse só é o único detalhe dela. Fora isso, ela é muito boa, vale a pena testar. Se você ainda não testou, testa, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito essa linha. Ela é muito boa. Meu cabelo fica super limpinho. E o mais legal é que o shampoo não deixa o cabelo duro, não deixa rígido. Deixa ele com um aspecto que parece que você tá lavando com creme. Minha forma de lavar meu cabelo é usar o shampoo primeiro. Então, eu passo duas vezes o shampoo. Depois, eu deixo a máscara agir por cinco minutos. Tiro todo o excesso da água do meu cabelo. Deixo agir aqui cinco minutos. E, por último, eu passo o condicionador. Deixo agir aí durante uns dois minutinhos pra poder fechar bem as pontas duplas. Não deixar as pontinhas abertas. Não falei pra vocês, mas a máscara tem 300 gramas, tá? Shampoo e o condicionador tem 200 ml. É isso, gente. Vim aqui indicar essa linha que eu falei pra vocês que eu amo testar produto de cabelo. Principalmente linha de shampoo, uma das coisas que eu mais gosto de testar. Então, eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá? Então, essa é a nossa primeira resenha de 2021. Se prepara, porque vai vir muito mais resenha aí de cabelo. E tudo que eu tiver aí testando pro cabelo, que pra mim faz bem, porque o meu cabelo me ajudou muito. Eu vou tentar aqui trazer pra vocês também, porque é uma dica, né? Vocês podem gostar. Mesmo que vocês já conheçam, mesmo que vocês tenham testado, sempre vai ter alguém que ainda não testou. Então, se prepara, porque essa vai ser a resenha de muitas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar. Verifica se você tá inscrito aqui no canal. Se você não tiver, clica aí no vermelhinho aí, apertar inscrever. E já ativa o sininho pro YouTube recomendar meus vídeos pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.